Oi gente, ontem dia 5 de fevereiro foi liberada a consulta do PISPASEP, ou seja, a partir de ontem você já consegue saber se você tem ou não direito ao PISPASEP. Só que na hora de você fazer essa consulta surgem dúvidas, surgem alguns equívocos na hora do trabalhador consultar e saber se tem ou não direito. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona essa consulta do PISPASEP, aonde que você vai consultar e aí você vai conseguir saber se você vai receber o PISPASEP no valor integral para quem trabalhou de forma integral em 2022 de R$ 1.412. Então assista o vídeo até o final e saiba quem vai receber o PISPASEP. Só fica comigo até o final. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje vamos continuar o nosso trabalho ajudando trabalhadores de todo o Brasil, como nós estamos fazendo e temos feito nos últimos anos, ajudando pessoas a receberem o PISPASEP, um dinheiro de trabalhadores, principalmente de baixa renda, que eu tenho certeza, um dinheirinho que vai ajudar muitos trabalhadores. Pessoal, desde ontem, dia 5 de fevereiro, o governo cumpriu o que prometeu e liberou a consulta do PIS no dia 5. Teve até gente que conseguiu consultar antes, no dia 4, no dia 3, teve gente falando que conseguiu consultar. Aonde que você vai consultar? Aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Também dá para consultar no Portal Gov, mas o principal, aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Só que para fazer essa consulta, a gente tem alguns cuidados, algumas questões que é importante a gente explicar, porque tem muito trabalhador que vai ficar confuso e que não vai entender. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o nosso Instagram, Rodrigo Aratia TV. Lembrando que o nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todo o Brasil. Então, você, trabalhador que tem um problema com a sua empresa, saiba que você pode contratar o nosso escritório para resolver a sua questão trabalhista. E aí, gente, deixa para mim nos comentários que eu quero saber se você já está conseguindo consultar o seu PISPAS app, se você tem direito ou não. Rodrigo, já liberou a consulta para mim? Rodrigo, não liberou? Estou com um problema no aplicativo? Deixa para mim nos comentários. E vamos aqui agora direto para as informações tratando aqui sobre a consulta. Pessoal, eu vou começar bem do comecinho, tá? E a gente vai aprofundando sobre essa consulta. Eu trouxe esse print dessa tela do aplicativo Carteiras de Trabalho de Tal, tá? A gente vai dar preferência na consulta por aqui, tá? Porque tem um aplicativo, todo mundo baixa no celular, é mais fácil, é mais ágil de você acompanhar essa questão. Aqui, gente, eu quero destacar alguns pontos, tá? Quais pontos, Rodrigo? Primeiro de tudo, tá? O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui. Vocês podem ver que vai aparecer lá a questão abono salarial e prevém a seguinte informação. Seleciona o ano base. Tá vendo que está lá selecionado 2019 e está tudo de x, tudo vermelho? Já teve gente que me perguntou, Rodrigo, para mim eu não tenho o direito de estar aparecendo x. Primeiro de tudo, você tem que selecionar o ano base certo. Nesse ano de 2024, o ano base que está sendo pago é o de 2022. Então, você vai ver na tela aí que vai ter 2019, 2020, 2021, 2022. Então, primeiro ponto, você vai consultar o 2022. Então, você vai clicar aí no seu celular no ano base 2022. Não 2019, como é que está aí na sua tela, tá? Você vai clicar no ano base 2022. Maravilha. Clicou no ano base 2022, vai aparecer para você a seguinte informação. Desse jeitinho aí, ó. Vai aparecer para você, bem assim, eu vou aproximar um pouquinho a tela. Deixei a tela um pouco mais próxima. Então, você foi lá e selecionou o ano base 2022. Logo abaixo, vai aparecer para você as condições para você receber o PIS-PASEP. Tem condições, Rodrigo? Sim, não é para todo mundo. Somente quem estiver dentro dessas condições vai receber o direito. E quais são as condições, Rodrigo? Média salarial, ter trabalhado em 2022, ter os 5 anos de cadastro. E você tem que ter trabalhado uma quantidade de dias. E ter as suas informações lá entregues pelo governo. Mas olha aqui. Vamos começar primeiro por esse caso aqui, ó. Média salarial. Está vendo aí, ó, 2,04. E está aparecendo a informação salários mínimos e tem um xizinho. Então, aqui nesse caso, esse trabalhador, ele recebeu uma média salarial superior a 2 salários mínimos. Por isso que está aparecendo esse xizinho para ele. Já no ano de cadastro, ele tem 8 anos. Maravilha. São 5 de cadastro. Então, aqui ele atendeu esse requisito. E a média dele foi superior a 2 salários mínimos lá de 2022. Já a quantidade de meses que ele trabalhou no ano de 2022. Está aqui, 12 meses. Então, aqui nesse caso, o PIS, em tese, teria que ser integral. Dias trabalhados. Vem aqui 365. Só que logo embaixo aparece assim. Outros impedimentos. Existem impedimentos. Xizinho. E o que seria esse impedimento, Rodrigo? Logo abaixo, quando você rolar a tela do seu celular, vai ter lá na questão impedimento explicando. Olha só. Média salarial acima de 2 salários mínimos. Critério. Vem aqui o artigo dizendo. Então, olha só. Orientação. Deverá ser anexado ao recurso administrativo. Aqui ele vai ter que recorrer para contestar essa questão. Documento que comprove o recebimento de remuneração inferior a 2 salários mínimos lá em 2022. Então, aqui, gente, teve o impedimento. O quê? A questão do salário mínimo. Ele teve uma renda média superior. Você vai verificar, vai entrar no seu aplicativo, vai ver se aparecer para você tudo verdinho, tudo com o certinho, vai aparecer para você habilitado. Aí, meu amigo, é esperar emitir o pagamento, enfim, você receber. Rodrigo, tem um xizinho. Teve algum problema? Meu amigo, primeira coisa. Esse xizinho procede ou não? Você, de fato, não atende essa condição? Você vai ter que ir atrás disso e descobrir isso. Se, de fato, você não atender essa condição, você não recebe. Agora, se você atender essa condição e tem um erro no sistema, aí, meu amigo, você vai ter que buscar recorrer a essa questão para, enfim, receber o seu piso para zep. Rodrigo, como é que eu faço para recorrer isso? Eu vou te explicar num próximo vídeo. Por hora, é explicar essa consulta e você acompanhar se você tem direito ou não e se está tudo ok com as condições para receber. Gente, é isso. Dúvidas e questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.